Olá, internauta estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes e mais um Filosofando Física. E dessa vez, nós vamos trazer também alguns exercícios também agora sobre outros padrões, certo? A gente falou na aula passada sobre padrão de comprimento e agora nós vamos falar de padrões de tempo. Exatamente. Na aula passada, a gente ainda só fez dois exercícios e aí acabou que a gente não teve tempo ou não colocou na aula passada algumas coisas que eu acho que são bem legais da gente falar nessa aula de hoje. Por exemplo, como que o Biro Internacional de Pesos e Medidas define para o mundo todo o que ele chama de unidade de tempo e unidade de comprimento. A gente sabe que a unidade de tempo é o segundo e a unidade de comprimento é o metro. Só que como que o Biro Internacional de Pesos e Medidas define essas unidades? Como que ele define o metro? Como que ele define o segundo? Isso a gente vai ver na aula de hoje também, beleza? E aí então a gente vai trazer essas informações, por isso a aula ficou um pouco mais extensa, mas é bem legal, eu espero que vocês gostem. E claro, essa aula vai ser basicamente regida pela regra de três, algo que apesar da gente falar de matemática o tempo todo aqui no canal do professor Paulo Góes, a gente ainda não tinha falado especificamente. Então beleza, como o conteúdo é um pouco extenso, já vamos ficar aqui sem delongas mais, já vamos começar então falando sobre aquilo que ficou faltando na aula passada e depois a gente entra efetivamente nos padrões de tempo, beleza? É isso aí turma, deixa o joinha aí e segue na aula, até daqui a pouco. Vamos lá, vamos começar aqui, aliás, tem que lembrar o seguinte que na aula anterior, na aula anterior a gente falava então das unidades, dos padrões de comprimento e faltou um exercício, que eu não sei porque a gente esqueceu de colocar ele naquele slide, vamos colocar ele aqui porque ele é bem legal, ele é bem interessante, ele trabalha com coisas que a gente vai trabalhar mais aí na frente, né? E é muito importante também, beleza? Então vamos aí, o que acontece? Esse aqui é um exercício bem interessante, vamos lá. As unidades usadas pelos astrônomos são adequadas para as medidas que eles usam. Por exemplo, para distâncias planetárias, eles usam a unidade astronômica, que é igual à distância entre a Terra e o Sol, que equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, beleza? Para distâncias estelares, eles usam o ano-luz, beleza? O ano-luz. O ano-luz a gente chama aqui de um light year, por isso está L-Y aqui, um ano-luz. Então ele é igual a 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, beleza? Olha a distância disso, cara. Então vamos aqui, o ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então um ano tem 365 dias e 6 horas, então dá 365,25 dias. Então ele é igual a 3,156 vezes 10 elevado a 7 segundos, certo? Isso já transformando os dias em segundos. Então como a velocidade de, está aí, olha a velocidade da luz. A velocidade da luz é 299.792.458 metros por segundo, beleza? Nós normalmente arredondamos isso para 300 milhões ou 3 vezes 10 a oitava, beleza? Mas é 299.792.458 metros por segundo, beleza? Então beleza, eles usam também o parsec. O que é o parsec? Depois a gente vai falar disso. Mas o parsec é igual a 3,26 anos-luz, certo? O parsec, depois a gente vai falar disso e é muito legal quando a gente for falar de parsec porque a gente vai trabalhar com ângulos, sabe? Com segundos de ângulos, com minutos de ângulos e aí você vai entender o que significa essas coisas. A gente tem uma aula que a gente estava fazendo aqui sobre ângulos, minutos de ângulos e segundos de ângulos que está ficando bem legal e isso vai ser bem legal quando a gente for falar de parsec especificamente. Mas aqui a gente só vai citar o nome, beleza? Muito bem, distâncias intergalácticas podem ser descritas com uma unidade mais apropriada conhecida como mega parsec. Ó, mega você já sabe o que é. Mega, né? É milhões, né? Então, ou seja, mega parsec. Então aí você já tem como entender. E aqui a ideia qual que é? Converter as unidades para metros. Simples assim. E usar o símbolo de prefixo adequado. Os prefixo que a gente falou na semana passada, né? O que que acontece? Unidade astronômica, então, tem aqui uma unidade astronômica, é 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Beleza? Muito bem. Aí temos aqui o que mais? Temos o ano luz. Ah é, antes disso, né? Vamos já converter já, já vamos converter já, deixar tudo certo. Então isso significa o seguinte, já que está em metro, que ele já falou que é em metro e ele quer converter as unidades para metro, ele já está em metro, ele já falou qual que era em metro. Só que aí a gente só precisou dizer, né? Vamos transformar ele, vamos mudar ele para usar os prefixos, né? Converta para metro e use o símbolo do prefixo adequado. Então nesse caso, aqui, a gente coloca assim, né? Como 1,5 vezes 10 elevado a 2, ou seja, vezes 10 ao quadrado. Então 1,5 vezes 10 ao quadrado, giga metro. Então é um giga metro, certo? Beleza, porque giga metro, porque giga é 10 elevado a 9. 10 elevado a 9, aí fica faltando mais 2, né? Para chegar a 11. Então aí, por isso que a gente põe aí, que é o 1,5 vezes 10 elevado ao quadrado, giga metro. Beleza? Então 1 ano luz. O ano luz é 9,461 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Veja, é 12 quilômetros. Já que é 12 quilômetros, então a gente pode já somar mais 3 na potência ali do 10 elevado a 12 para virar metro, certo? Porque 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros, ou seja, 1.000 metros, certo? Então a gente já coloca ali como 1 ano luz, então ele também pode ser 9,461 vezes 10 elevado a 15 metros. E isso é a mesma coisa de peta. Então é peta. Então é 9,461 peta metros. O que é um parsec, então? Aqui ele já falou quanto que é, né? Porque o parsec está ali, ele está dizendo que o parsec é igual a 3,26 anos luz. E a gente sabe que o ano luz, 9,461 vezes 10 elevado a 15 metros. É basta você colocar 3,26 multiplicado por 9,461 vezes 10 elevado a 15. Basta fazer aqui a multiplicação, vai dar 30,8 vezes 10 elevado a 15. Então nesse caso aqui de novo 10 elevado a 15, então dá de novo peta metros. Então no caso um parsec é 30,8 peta metros, beleza? E o mega parsec, então a gente em mega parsec põe um mzão ali, m, né? Pczinho, né? A gente sabe que então vai ser o próprio parsec, só que multiplicado por milhão, né? Ou seja, 10 elevado a 6. Então dá 3,8 vezes 10 elevado a 15, vezes 10 elevado a 6, que fica igual a 30,8 vezes 10 elevado a 21 metros. O que é 21 metros? É um zeta, zeta metros. Então beleza, então é 3,8 zeta metros, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Então agora a gente fala aqui dos padrões de comprimento, pra gente já entender aqui, vamos colocar os nomes. Pra lembrar, né? Os nomes, né? O que cada distância, né? Qual é a distância em metros, pra gente conseguir visualizar isso aqui. Então, por exemplo, distância da galáxia conhecida mais distante, né? Isso em metros. Qual é a distância da galáxia conhecida mais distante? É 4 vezes 10 elevado a 25 metros, beleza? O que mais? Distância da estrela mais próxima, é 4 vezes 10 elevado a 16 metros. Distância entre a Terra e o Sol, que é 1, uma unidade astronômica. É 1,5 vezes 10 elevado a 11, beleza? Muito bem, o que mais? Distância entre a Terra e a Lua, é 4 vezes 10 elevado a 8. Aí o que acontece? Temos aí o raio médio da Terra, é de 6 vezes 10 elevado a 6 metros, beleza? O comprimento de onda de luz, olha só como fica pequenininho. O comprimento de onda de luz, é 5 vezes 10 a menos 7 metros, certo? E aí tem o raio do átomo do hidrogênio. O raio do átomo de hidrogênio é 5 vezes 10 a menos 11. Olha só como é pequenininho o átomo de hidrogênio. Isso é o raio do átomo, beleza? E aí tem o raio do próton, que é menor ainda, claro. Já que o raio do átomo de hidrogênio tem esse tamanho, então o raio do próton tem que ser menor ainda, uma vez que o próton está no núcleo. Por isso está aí, 1 vezes 10 a menos 15 metros, né? Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos falar do metro, né, cara? O que é o metro? Só para completar, é um complemento da aula passada, que a gente falou dos padrões de complemento, mas não falamos como que o metro foi definido. Você pode definir o metro usando uma fita métrica aqui, olha. Você tem aqui como definir o metro. Beleza, você sabe, ah, isso aqui é um metro. Desde que você entende por gente, isso aqui é um metro. Em 1983, a precisão do metro foi redefinida e tinha como base a distância percorrida pela luz no vácuo, né? Lembrando que é isso, né? A velocidade da luz no vácuo, ela é uma constante, né? E a gente já sabe quanto que é. A gente arredonda no ensino médio, né? A gente sempre arredonda no ensino médio para facilitar as contas aí. Então, a gente sempre disse que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? Que dá 300 milhões de metros por segundo, certo? 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, beleza? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo pelo tempo de 1 dividido por 299.792.458 do segundo, sacou? Então, ou seja, lembra que a velocidade aproximada da luz, que a gente diz, é 3 vezes 10 oitava, mas na verdade a luz viaja a 299.792.458 metros por segundo, beleza? Sacou? Ou seja, é isso, cara. Você pega 1 segundo e divide por tudo isso aí, por quase 300 milhões, certo? E você vai ter, então, quase 1 metro. Então, para você ter exatamente 1 metro, 1 metro certinho, né? Você vai pegar, então, a velocidade da luz, você vai pegar o quanto que a luz percorre, você vê lá o quanto que a luz percorreu num tempo de 1 segundo dividido por 299.772.458. É um negócio muito louco isso, né, cara? Isso aí você pode ver que está lá no site oficial do Biro de Pesos e Medidas Internacional, né? Beleza? Agora a gente entra efetivamente na aula de hoje, que seria padrões de tempo. O padrões de tempo, a gente, então, já começa mostrando aqui alguns intervalos de tempo e vamos comparar ele com segundos. Lembrando que o segundo, né, lembrando que o metro é a unidade padrão no sistema internacional e o segundo é a unidade padrão de tempo no sistema internacional. O metro é a unidade padrão de comprimento, beleza? E assim vai. Vamos lá. A meia-vida de um próton, a meia-vida prevista de um próton, ele é de 1 vezes 10 a 39 segundos. Olha, vive bastante, bicho, um próton, né? O próton vive bastante. A idade do universo, idade do universo, olha aí, a idade do universo é 5 vezes 10 a 19, certo? Ou seja, veja só que o próton, evidentemente, ele vai se manter mais do que o próprio universo. Olha só que coisa interessante, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Certo? A idade do universo tá aí, 5 vezes 10 a 19 segundos. A idade da Terra, 1,3 vezes 10 a 17 segundos, certo? Aí você fala, poxa, mas é segundos? Eles têm a mesma quantidade de segundos? Cara, tem uma diferença brutal aqui, né, cara? Quando você põe esses 5 vezes 10 a 17, né, é quando você tá falando de segundos, né? Porque aqui a gente tá na unidade de segundos, né? Mas, né, a gente tá trabalhando coisas de bilhões. Então, ó, período de um... Bilhões de anos, né? Então, ó, período de um ano. E um ano é 3,2 vezes 10 a 7 segundos, certo? Muito bem, ó, período, o tempo entre batidas, o tempo entre batimentos cardíacos é de 8 vezes 10 a menos 1. Ou seja, é quase 1 batida por segundo, certo? Né? É 0,8 nesse caso aqui, né? Muito bem, né? É período das ondas do som audível. Então, é 1 vezes 10 a menos 3, certo? 0,001, certo? Ou seja, 10 a menos 3. Período das ondas da luz visível. 2 vezes 10 a menos 15, certo? E aqui tem o tempo para a luz atravessar um próton. Olha só o tempo que a luz leva para atravessar um próton. Pequenininho, né? Ela leva 3,3 vezes 10 a menos 24 segundos, né? Extremamente, muito, muito rápido. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, vamos lá. Usando o dia como unidade, expresse os valores, os intervalos, na verdade, de tempo a seguir. Então, usando o dia como unidade, expresse os intervalos de tempo a seguir. Vamos lá. A meia-vida prevista do próton. A gente já viu ali que a meia-vida prevista do próton é de 1 vezes 10 elevado a 39 segundos. Então, a gente vai levar, agora vamos considerar o dia como unidade. Bom, já que é o dia como unidade, vamos ver quantos segundos tem o dia. A gente até já é fácil fazer, mas vamos explicar aqui item a item para ver se vocês guardam. Então, um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, o dia tem 24 vezes 60, vezes 60, que dá, então, 86.400 segundos. Então, um dia tem 86.400 segundos. Que a gente pode colocar isso aqui, também em notação científica, sendo um dia, sendo igual a 8,6 vezes 10 elevado a 5 segundos. Então, um dia pode ser dito. Então, a gente pode dizer que um dia é igual a 8,6 vezes 10 elevado a 5 segundos. Beleza? Então, a gente já deixa ele no cantinho ali, certo? Um dia é igual a 8,6 vezes 10 elevado a 5 segundos. Para a gente começar a fazer comparações a partir daqui. Então, vamos lá. Então, a gente põe aqui. Então, se 8,6 vezes 10 elevado a 5 é igual a 1 dia, então, a gente já põe aqui. 1 vezes 10 elevado a 39 é igual a quantos dias? Olha aí! Chegamos, então, finalmente à regra de 3. Uma coisa que a gente não falou aqui ainda no canal. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, então, à regra de 3. Essa é a primeira vez que a gente fala sobre regra de 3 aqui no canal do Professor Paulo Góes. É uma coisa absolutamente muito corriqueira no nosso dia a dia. E se você não tem essa habilidade ainda, vale a pena você ter. Porque isso está em presente praticamente em todas as nossas áreas do conhecimento. Não só especificamente na ciência, mas você vai ver isso em qualquer situação. Até na hora de você fazer uma receita de bolo. Ou você trabalha com regra de 3 para fazer comparações. Você usa tanto para receita de bolo, quanto para derivativos de ações, quanto para, sei lá, fazer o cálculo de qualquer coisa. Área, comprimento, um monte de coisa, para você adaptar uma conta na outra. Então, para você fazer comparações, a gente vai trabalhar agora várias vezes a regra de 3 hoje. E para você lembrar, ou para você aprender como é que funciona, a gente tem aqui uma regrinha. Vamos fazer esse pequeno exercício aqui, isso que já vai ficar claro para você. Se um carro de aplicativo viaja aproximadamente 300 quilômetros por dia, quantos quilômetros esse mesmo carro viajará depois de 7 dias? Então, como é que você faz essa conta? Como é que você faz essa conta? Então, aqui a gente faz assim. Monta desse jeito. Põe duas colunas. Numa coluna você vai pôr o termo que você está trabalhando. Por exemplo, nessa primeira coluna da esquerda, eu estou colocando em dias. E na coluna da direita, eu estou colocando em quilômetros. Que eu estou querendo saber a resposta em quilômetros, então a gente vai trabalhar assim. Então, em um dia, o motorista viaja 300 quilômetros. Beleza? Então, está aqui. Um dia, ele viaja 300 quilômetros. Então, eu ponho 7 dias, vai viajar quantos quilômetros? Aí eu ponho o X. Aí como é que funciona? Aqui a gente vai fazer uma multiplicação em cruz. Lembra como é que funciona a multiplicação em cruz? A gente pega, multiplica os termos em cruz. Certo? Ele faz assim. Primeiro pega o valor de um lado. Ou seja, um dia vezes X. Ou X vezes 1. Certo? Ou 1X. X é igual a 300 vezes 7. Ou 7 vezes 300. Certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Muito bem. Então, fica assim. Ou seja, fica X igual a 300 vezes 7. Aí, basta fazer a multiplicação. Certo? Né? 3 vezes 7 é igual a 21. Né? Então, basta lembrar aqui. Tá? E aí vai dar 2100 quilômetros. Então, a resposta é simples assim. 2100 quilômetros. Beleza? Essa, então, é a regra de 3. Se você não conhecia, aqui agora você está apresentado, então, a regra de 3. Né? Bem simples mesmo. A gente chama de regra de 3 porque você tem 3 valores que é conhecido e um que não é. Entende? Por isso a gente chama de regra de 3. Beleza? Muito bem. E aí você, com esses 3 valores conhecidos, fica muito fácil. Basta você montar isso aqui da forma adequada e está tudo certo. Aí é uma questão de você interpretar a questão. Você vai ter depois, a gente vai ter outros casos, onde a gente vai ter comparações de ordem inversa. Nesse caso aqui, especificamente, né? Quanto mais tempo ele levar viajando com a mesma velocidade e tal, ele vai aumentar o número de quilômetros que ele anda. Se ele viajou um dia, ele andou 300 quilômetros. E se ele viajar mais dias, ele vai andar mais quilômetros. Veja, se ele viajou mais dias, ele viaja mais quilômetros. Então, se a expressão é igual, a gente chama que é diretamente proporcional. Ou seja, você tem mais dias, logo você vai ter mais quilômetros. Mas existem situações em que você aumenta um valor e o segundo valor da coluna da direita, ele diminui. Para pintar um quarto, vamos dizer assim. Um pedreiro leva duas horas para pintar um quarto. Se eu aumentar o número de pedreiros, né? Por exemplo, se eu ponho dois pedreiros idênticos, né? Que tem a mesma produtividade. Em quanto tempo eu vou pintar esse quarto? Entende? Ou seja, veja, nesse caso eu estou aumentando o número de pedreiros e certamente eu vou diminuir o número de horas. Nesse caso a gente tem uma situação inversamente proporcional. Que aí é um outro caso que a gente vai falar isso mais tarde, beleza? Ah, então a gente põe aqui. Então a gente sabe que 8,64 vezes 10 elevado a 4 é igual a um dia. A um dia. E a gente tem que fazer tudo isso aqui. A gente quer saber qual é a quantidade de meia-vidas em número de dias. Então a gente põe aqui, ó. 10 elevado a 39 vai ser igual a quanto, né? 10 elevado a 39 segundos é igual a quanto? Aí a gente faz aqui a conta. É aquela regra de 3 que a gente fez, multiplicando em cruz. A gente pega então 8,64 vezes 10 elevado a 4 vezes x é igual a 1 vezes 10 elevado a 39. Aí o que a gente faz aqui? A gente simplesmente deixa isolado o x, certo? O que estava multiplicando por x passa dividindo para o outro lado. Muito bem. E aqui a gente faz então essa divisão. Lembra que a gente pode usar calculadora porque a gente está no ensino, na graduação, certo? Na graduação a gente usa calculadora. No ensino médio não. Mas na graduação a gente usa. Então na faculdade você usa. Então põe aqui, ó. 0,116 vezes 10 elevado a 39 vezes 10 elevado a menos 4. A gente... Ah, é. Ainda tem mais um detalhe. Como a gente estava deixando tudo em notação científica e está como 0,116, é melhor deixar como 1,16. Aí a gente põe 1,16 vezes 10 a menos 1. E aí você... Pronto. Soma todos os expoentes. Fica menos 1 mais 39 menos 4. Que aí vai dar então 1,16 vezes 10 a 34 dias. Olha aí. É isso, é isso. 10 a 34 dias. Beleza. Então segue aqui. Agora vamos ver a idade do universo, que também é grande. Então a idade do universo é 5 vezes 10 a 17 segundos, como a gente já viu. Aí a gente faz a mesma coisa. 8,64 vezes 10 a 4 segundos é igual a 1 dia. 5 vezes 10 elevado a 17 segundos é igual a x. A gente multiplica em cruz. Então 8,64 vezes 10 a 4 multiplicado por x é igual a 5 vezes 10 a 17 elevado a 17. Beleza? Então aqui a gente faz de novo aquele mesmo esquema. 5 dividido por 8,64 que vai dar aqui o 0,578 vezes 10 a 17 vezes 10 a menos 4. Lembrando, a gente vai transformar isso também em notação científica. Como notação científica sempre requer um dígito significativo, então a gente não deixa o 0. A gente traz um número que é diferente de 0 para a primeira casa, né? Para a primeira casa não decimal, para a casa da unidade. E aí faz o que tem que ser feito. Então já que você arrastou uma casa, você deixa ali o 10 a elevado a menos 1, certo? Então fica 5,78 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a 17, vezes 10 a menos 4. Aí exponenciação com base igual, a gente simplesmente soma os expoentes. Então fica 5,78 vezes 10 elevado a 12 dias. Beleza? Bastante dias. Está aqui, ó. A idade da Terra. Qual que é a idade da Terra? A idade da Terra em dias, né? Então a idade da Terra em segundos é 1,3 vezes 10 elevado a 17 segundos. Aí vamos de novo. 8. Então aqui a gente vai treinando a regra de 3, que você já sabe. E de novo, 8,64 vezes 10 a 4 segundos é igual a 1 dia. Então e 1,3 vezes 10 elevado a 17 segundos é igual a quantos dias? É isso que a gente pergunta e faz tudo de novo. 8 vezes 0,64 vezes 10 a 4 multiplicado por x é igual a 1,3 vezes 10 elevado a 17. Aí a gente, de novo, vem aqui e, né, para isolar o x, né, passa o que está multiplicando por x para o outro lado, dividindo. E aí basta fazer a divisão desse cara aqui. Então como é que faz? Veja que o 10 elevado a 4 está no denominador e ele vai depois subir como 10 elevado a menos 4. 1,3 dividido por 8,64, certo? Vai dar então, tá aí, ó, 0,150 vezes 10 elevado a 17 vezes 10 elevado a menos 4. Veja que esse 10 a menos 4 é aquele 10 a 4 que estava no denominador. 1,5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 17 vezes 10 elevado a menos 4. Aí depois disso a gente sabe que tem as bases iguais, nesse caso 10, basta somar os expoentes. É, menos 1 mais 17 menos 4 dá 12. Então fica, é, o número de dias da idade da Terra é 1,5 vezes 10 elevado a 12 dias. Muito bem, vamos continuar. A idade de uma árvore de 50 anos. Era mais fácil falar, né? 50 anos, né? Mas não, esse livro é interessante que ele tem muito dessas coisas, né, de falar, né, de tentar fazer uma exemplificação. Lembra bem o nosso Enem daqui. Então, ó, a idade de uma árvore de 50 anos. Isso em dias. Como é que a gente faz essa conta em dias? Então, um ano a gente sabe que tem 365 dias e 6 horas. Então a gente já deixa aqui 365 dias e 25, né? Ou seja, 365,25 dias. 0,25 porque 6 horas é um quarto do dia, né? Beleza? Muito bem. Então aqui a gente já faz assim, ó. 365,25 dias é igual a um ano, certo? Então a gente tem que saber, que a gente quer expressar tudo em dias, Quantos dias equivale a 50 anos, né? 365,25 multiplicado por 50 dá 18.262,50. É isso. Então 18.262,5 dias. Vamos deixar isso em notação científica. Notação científica, lembra, a gente tem que deixar um único número significativo. Não esses 18.262 que está antes da vírgula, né? Vamos fazer com que fique apenas um número. Ou seja, vai ficar 1,83. Já arredondando aquele número, fica 1,83 vezes 10 elevado a quarta dias, certo? Então vamos lá. Aqui tem, ó. Compare a duração dos processos a seguir. Por exemplo, um micro ano em um comercial de TV de um minuto. Parece meio loucura, né? Comparar um micro ano. O que é um micro ano, né? O que é um micro ano, né? É um ano micro. O micro ano vai ter que ser micro. Você tem que lembrar o que é a palavra micro. O que significa micro, né? O mili, você sabe, certo? O mili é 10 elevado a menos 3, que é dividido por mil. E o micro? O micro é 10 elevado a menos 6, certo? O nano é 10 elevado a menos 9. Então, ó. Um micro ano é 1 vezes 10 elevado a menos 6 ano, certo? Então, um ano tem 365,25 dias. E um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Então, um micro ano vai ter 365,25 vezes 24 horas, vezes 60 minutos, certo? A gente tá querendo o valor em minuto. Então, a gente pegou o ano, transformou em minuto, mas ele continua sendo micro. Já que é micro, a gente divide por um milhão, beleza? Então, é isso, né? 365,25 vezes 24, vezes 60, dividido por um milhão, beleza? Vai dar 0,52596. Olha esse número, cara. Um micro ano, um micro ano não chega a um minuto. Não chega a ter um minuto, cara. Um micro ano dá quase meio minuto. Quase 30 segundos. Um pouco mais de 30 segundos. Olha só que interessante isso, cara. Você tinha ideia disso? Você imaginava que um micro ano fosse menor que um minuto? Um micro ano tem 0,526 de minuto, né? Ou seja, um pouco mais de 30 segundos, né? Isso é muito interessante. Então, um micro ano é menor que um comercial de TV de um minuto. Isso aí realmente é uma curiosidade bem interessante. Vamos comparar um micro século a um programa de TV de 60 minutos. 60 minutos é uma hora. A gente pode deixar, então, fazer as mesmas contas que a gente fez antes, mas comparando em uma hora, certo? Então, a gente pode lembrar assim. O que é um micro século? Está aqui, ó. Um micro século. Ó, século é 100 anos, certo? Então, a gente põe aqui, ó. 100 vezes 10 elevado a menos 6. Porque o 10 elevado a menos 6 é um micro, certo? Ou, se preferir, já pode pegar, já que o 100 é 10 elevado a 2, certo? É 10 ao quadrado. Você tem bases iguais, que é o 10. Você pode simplesmente subtrair os expoentes e fica, então, 10 elevado a menos 4 ano. Beleza? E aí, temos aqui, então, que um ano tem 365,25 dias. Também, né? A mesma coisa. Um dia tem 24 horas, igual. Logo, a gente já para aqui nas horas. Não precisa ir para os minutos. Uma vez que a gente já está trabalhando com... A gente está querendo comparar com um programa de TV de uma hora. O que, no caso, é 60 minutos. Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Um ano está aqui, 365,25 dias, multiplicado por 24 horas. A gente tem aqui o total de horas. Dividido por 10 mil, certo? Como a gente falou lá, como é 10 elevado a menos 4 ano, né? Um micro século é 10 elevado a menos 4 ano. Então, 365,25 multiplicado por 24 horas dá 8.766 horas. Dividido por 10 mil, 10 mil dá 0,8766 horas. Ou seja, menos de uma hora, cara. Isso aqui realmente é muito louco. Não dava para imaginar um negócio desse, cara. Bem legal, né? Ou seja, o micro século tem 0,877 de horas. Ou seja, não tem nenhuma hora. Né? Um micro século não tem nenhuma hora. Eu acho que esse tipo de exercício é legal para a gente ir tirando alguns paradigmas, né? Alguns estigmas que a gente fica deixando e fica achando que, poxa, é muito longe, é muito distante, é impossível. Ah, não dá. Você tenta fazer umas comparações pensando basicamente no seu senso comum, mas você tem que fazer conta. Tem que fazer conta para o seu senso comum não te enganar, entende? Então, está aqui. Um micro século tem quase uma hora, mas não chega a ter uma hora. Terminar essa questão, ele está dizendo, então, um micro século é menor que um programa de TV de 60 minutos. Isso é realmente maravilhoso. É legal achar uma parada dessa, porque, sinceramente, não dá para imaginar. Eu imaginava, pô, quando eu peguei esse exercício, eu falei, não, um micro século vai ser maior do que uma hora. É possível, né? Mas não, você faz a conta e você vê que um micro século, ele é menor do que uma hora, né? Isso é bem interessante, né? Do meu ponto de vista, eu acho bem interessante. Beleza? Agora tem aqui também uma coisinha para a gente comparar. Converter as seguintes velocidades máximas aproximadas de quilômetros por hora para milhas por hora. Uma milha é igual a 1,609 quilômetros, ou seja, quase 1,5 quilômetros, né? Então, 1 quilômetro é igual a 1 milha dividido por 1,609, né? Que, para facilitar, a gente pode dizer que, né? Se você pegar 1 dividido por 1,609, vai dar 6,215 vezes 10 a menos 1 milhas. Também dá para você fazer desse jeito. Então, a gente já pode aproximar aqui. Já que a gente está falando de quilômetros por hora para milhas por hora, basta transformar o quilômetro em milhas, certo? Então, a gente já sabe que 1 quilômetro é igual a 6,215 vezes 10 a menos 1. Mas veja que esse é um jeito, tá? O outro jeito é você simplesmente dividir o que você está pegando em quilômetros por hora por 1,609. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Se eu pego aqui, primeiro, aqui que eu fiz esse caso da lesma. Da lesma, está ali, ó. É 5 vezes 10 a menos 2 quilômetros por hora. Eu peguei o quilômetro por hora e transformei em milhas por hora. Ficou 5 vezes 10 a menos 2 vezes 6,2 vezes 10 a menos 1. E aí, basta fazer as contas, né? 5 vezes 6,2 dá 31. Vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1 vai dar igual a 10 a menos 3 milhas. Então, vai dar igual a 3,1 vezes 10 a menos 2 milhas por hora. Ou, se preferir, o 0,03 milhas por hora. Outra forma de fazer é pegar, por exemplo, tem aranha. Aranha tem 2 quilômetros por hora. É a velocidade máxima de um aranha. A gente pega o 2 e divide por 1,609. A forma mais fácil de você transformar quilômetros em milhas é pegar o valor do quilômetro e dividir por 1,609. Certo? Aí, é isso que eu fiz aqui. 2 dividido por 1,609 vai dar 1,243 milhas por hora. Beleza? Aí, tem aqui o humano. A velocidade máxima de um humano é 37 quilômetros por hora. E esse 37 quilômetros por hora, a gente também vai dividir por 1,609. Então, 37 dividido por 1,609 vai dar, então, 22,99 milhas por hora. Beleza? Aí, o carro, por exemplo, o carro é 220 quilômetros por hora. Vamos fazer de novo a conta ali, levando em consideração, transformando quilômetros por hora em milhas primeiro. Ó, vai dar um trabalhinho maior, entendeu? Dá um trabalho maior. É mais difícil guardar isso aqui do que dividir por 1,609, né? Mas vamos lá. Aqui dá 220 vezes 6,215 vezes 10 a menos 1, que é o quilômetro convertido em milhas, né? E aí, basta multiplicar e dá 136,73 milhas por hora. Beleza? Aí, vem o avião. O avião, a velocidade máxima do avião, né? Ele é aproximadamente mil quilômetros por hora. E para você converter, então, quilômetros por hora em milhas por hora, então, sempre que você quiser converter quilômetros em milhas, a forma mais fácil é dividir por 1,609. Então, basta você pegar o mil, que aqui é mil quilômetros por hora, e eu quero transformar milhas por hora em milhas por hora, eu pego mil quilômetros e divido por 1,609, vai dar 621,50. Essa vez a gente passou um pouco mais rápido, porque já estamos perto aqui do final da aula e está tudo certo. O que acontece? Esse aqui é o segundo. Vamos definir o que é o segundo. Do mesmo jeito que a gente definiu o metro, usando a velocidade da luz para definir o metro, né? E aí, como a velocidade da luz é precisa, extremamente precisa, né? Então, a gente usou a velocidade da luz para definir o metro. Como a gente sabe qual é a velocidade da luz e ela é em metros por segundo, né? Que é aquele aproximadamente 3 vezes 10 à oitava, né? Então, ele usou exatamente o valor da velocidade da luz e sabe que se você pegar a luz, a distância que a luz percorre em 1 segundo dividido pelo 3 vezes 10 à oitava, aproximadamente lá, vai dar exatamente 1 metro. Já nesse caso aqui, a gente vai falar do segundo. Como é que eles encontraram isso? Então, em 1967, a precisão do segundo foi redefinida e foi usando, cara, um relógio atômico. Isso é muito louco. Foi usando um relógio atômico baseado no isótopo do Césio 133. Um relógio, ele é baseado em oscilações. A gente conta oscilações, certo? Então, no caso desse relógio que nós estamos mostrando aqui, é um relógio de pêndulo. Então, ele está contando, toda vez que ele faz um, que o pêndulo vai de um ponto a outro, ele conta um segundo. Então, é clique, 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 clique. Ele fica oscilando ali, um segundo. Clique, clique, clique. Fica oscilando um segundo. E aí, cada vez que ele oscila, ele identifica como um tempo completo de um segundo, certo? Beleza. Esse tipo de material aqui, do pêndulo, ele está completamente dependente das condições de temperatura, né? Então, por exemplo, você sabe que existe expansão do material conforme a temperatura. Expansão, contração, né? Então, se você tem uma expansão do material, você vai levar um pouco mais de tempo para fazer um período, né? E aí, isso já vai modificar aí o seu segundo. Então, você vai ter um problema de atraso no verão, um problema de atraso no relógio no inverno, e aí vai ser um problema. Já no caso aqui, do relógio digital, a precisão é muito grande. O que acontece? Nesse relógio aqui, digital, você vai usar, então, um cristal piezoelétrico de quartzo. Porque quando esse cristal piezoelétrico, feito de quartzo, que ele tem um formatinho lá de apasão, né? Quando esse cristal recebe uma carga elétrica, que vem da bateria do relógio digital, ele emite uma frequência, ele emite uma frequência, uma frequência inaudível. A gente não consegue ouvir isso, não. É bem pouquinho, é bem pouquinho, né? Em torno de 20 mil hertz ali, e a gente escuta só de 20 mil hertz para cima. Mas é interessante que um hertz é um evento que acontece num segundo. Nesse caso aqui, a frequência é em torno de 20 mil hertz. 20 mil hertz não é nem em torno, tem que ser preciso, preciso ali por volta, é que tem um número exato para ele de 20 mil hertz, aproximadamente, no caso. O que acontece? Ele vai ter um número exato ali, que é um número que ele já sabe qual que é, e ele já está programado para ver isso. Então, ele dificilmente atrasa, entende? Vai atrasar só se tiver problema na bateria. Sei lá, alguma coisa assim, né? Porque o tom vai ser o mesmo, né? Então, não vai mudar isso. Então, ele não atrasa. Isso é muito legal mesmo. Aí vem o grande mestre dos magos dos relógios, né, cara? Que é o relógio atômico. O que é um relógio atômico? Um relógio atômico, cara, é esse cara aí primeiro. Dá uma olhadinha, esse cara aí é o relógio atômico, que trabalha com o Césio 133. Esse cara foi feito justamente para medições precisas, sem comprometer, sem risco de atraso, nem adiantar, nunca, né? O nunca, nunca é nunca, né? Mas é que é um distanciado de tempo muito, muito longe. Então, vamos ver aqui. Se liga, o que ele faz? No caso, o átomo de Césio 133 tem lá, então, a camada fundamental, né? Aquela primeira camada, que a gente chama camada fundamental. E tem lá os elétrons viajando naquela eletrosfera ali. Quando um daqueles elétrons recebe uma carga, ele sai daquela camada, faz o salto quântico, vai para a camada superior. E quando ele está lá na camada superior, ele desce. Ele também vai ceder energia e vai voltar para o estado fundamental, certo? Então, o estado fundamental é aquela eletrosfera que está imediatamente circulando o núcleo, entende? E esse processo, então, de absorver energia, do elétron absorver energia, sair do estado fundamental, ir para um nível mais excitado, do estado excitado consecutivo, né? E ele ficar com mais energia, depois ele voltar, também é calculado. E tem um cálculo absolutamente preciso isso, né? Apesar de ser um número absolutamente imenso, né? Ou microscópico, né? É tão pequenininho, mas ainda assim é calculado e é sabido qual é o tamanho dessa frequência, né? Como que essa frequência acontece. E essa frequência acontece, então, é isso que é mais importante. Veja, é claro que a gente não vai chegar aqui e explicar direitinho como é que acontece e tal, mas só para vocês terem uma ideia, né? Isso permite fazer com que esse relógio atrase apenas um segundo a cada dois milhões de anos. Vamos repetir isso aqui. Esse relógio aqui, que é o relógio atômico, ele atrasa apenas um segundo a cada dois milhões de anos. Aí você fala, pô, para que eu vou precisar de uma parada dessa, né, meu? Eu só quero saber, eu quero arrumar o meu despertador para não atrasar o busão, né? Aí você fala, não, o busão não precisa disso aqui não. Isso aqui vai precisar de umas coisas um pouco mais pesadas, né? A ideia disso aqui, hoje o pessoal usa o relógio atômico em várias coisas, né? Principalmente, por exemplo, para fazer cálculos de GPS, né? Que são mudanças de números muito precisas, né? Então, com isso aqui, você usa, você tem certeza que você não vai ter variação, né? Com isso você não vai ter variação em lugar nenhum, entende? Não importa a sua distância, não importa então aquela relatividade, entendeu? Então, a gente ainda não está trabalhando com relatividade, mas esses números com certeza são números relativísticos, né? Mas, beleza, quando a gente trabalha aqui com essa precisão, né? Então, com isso, com isso, sabendo disso, sabendo dessa precisão do relógio atômico, Esse relógio atômico, esse relógio atômico que nós estamos vendo aqui é o que o Bureau Internacional de Pesos e Medidas usou para definir o segundo, né? Então, agora a gente vê o slide final, que é esse aqui, ó Então, a gente sabe, então, repetindo aqui que em 1967 a precisão do segundo foi redefinida usando um relógio atômico, esse que a gente viu, baseado no isótopo de 183, né? Do isótopo do Césio 133, que ele faz o seguinte, cara Ele pega ali, ó, se liga, tá aqui, ó Uma transição de estado fundamental de energia para o primeiro nível de excitação do Césio 133 tem uma frequência de oscilação conhecida de 9.192.631.770 Hz Olha essa frequência de oscilação, cara Quando a gente fala em Hz, significa que a cada segundo, ó num tempo, por exemplo, nesse intervalo que eu fiz aqui teve 9.192.671.777 oscilações Isso num período de um segundo, certo? Ou seja, isso é muito, muito louco, cara Muito louco, porque quando você tem uma precisão dessa e você coloca num segundo, né? Então você consegue realmente ter um relógio que só vai atrasar um segundo a cada 2 milhões de anos porque ele calcula isso Então, foi definido, segundo o Birol Internacional de Pesos e Medidas Ele definiu, então, que a cada 9.192.631.777 de transição desse elemento tem exatamente um segundo Então, a medida de um segundo é essa O Birol Internacional de Pesos e Medidas tem uma preocupação absurda com a tecnologia e é física pura Então, quando a gente define, por exemplo, hoje que a unidade de tempo é o segundo é por conta disso que a gente viu aqui, né? Por graças ao relógio atômico Para resumir de forma simples e direta Precisão extrema Relógios atômicos são os mais precisos do mundo Perdendo menos de um segundo a cada milhão de anos Definição do segundo A contagem de oscilações em átomos, como o Césio define exatamente o que é um segundo Impacto na vida Essa precisão é fundamental para diversas áreas como GPS, telecomunicações e pesquisas científicas A gente está falando aqui de relógio atômico E chegou o Google aqui agora, intrometido Beleza A gente chegou então ao final dos slides A ideia então era falar sobre essas comparações Hoje a aula foi basicamente voltada para a regra de três E claro, para falar também sobre essas definições criadas Tanto de metro Que a gente não falou na aula passada Apesar de a gente ter falado dos padrões de comprimento E falar também da definição de tempo, de segundo Tudo isso criado então a partir da federação Aliás, a partir do birô internacional de pesos e medidas Que define então o nosso sistema internacional Beleza? E isso significa então que o mundo inteiro usa o segundo como padrão O mundo inteiro usa o metro então como padrão Quando você vê coisas tipo os livros norte-americanos Os filmes usam milhas ainda Mas é porque eles querem usar milhas Milhas, polegadas, tal Você vai usar metro Você pode até usar lá milhas, polegadas No seu linguajar popular normal Mas quando você estiver trabalhando com pesquisa Quando você estiver fazendo seu TCC Quando você estiver fazendo algum trabalho científico Você obrigatoriamente tem que usar o sistema internacional Para que outras pessoas em qualquer lugar do mundo Consiga compreender e fazer suas respectivas conversões Beleza? Tudo bem? É isso aí turma Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram então, claro Deixe um like aqui A gente gosta Bem, se eu chego até aqui Eu só tenho que agradecer Valeu turma A gente se vê então na próxima aula Vamos lá Vamos finalizar a aula Então eu só tenho que agradecer E digo tchau Até mais Valeu turma Valeu Tchau, tchau 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 Tchau